Aula 2. Cartografia como ferramenta de representação dos locais. Então, como eu falei, a cartografia é uma subdisciplina da geografia. E qual é a função da cartografia? Produzir mapas, confeccionar mapas. Os mapas podem ser de dois tipos, na verdade três. Pode ser um mapa de observação física, como eu falei, representar um rio, representar, por exemplo, tipos de montanha, representar, por exemplo, uma vegetação, um tipo de flora, de fauna, de animais que vivem naquele local. Ou pode ser um mapa de origem antrópica, ou seja, tudo que está relacionado com o ser humano. Então, você pode ter um mapa, por exemplo, de divisa de municípios, de estado. Um mapa, por exemplo, que fala sobre as degradações que teve no meio ambiente. Então, tudo que é relacionado ao homem é chamado de antrópico. E você também pode ter um misto, que seria o que? Seria um mapa representando as duas observações, as duas origens. Meio antrópico e meio físico. O mapa, o que significa a palavra cartografia? É uma palavra de origem grega. A gente fala de etimologia. Etimologia quer dizer a origem da palavra. Então, grafia quer dizer escrita e carto quer dizer carta, mapa. Então, escrita da carta, escrita do mapa. Então, você vai colocar no papel, num gráfico, desenhar basicamente algo que você está enxergando com o seu olho. Você vai registrar aqui. Então, o mapa, ele é muito usado. Ele era muito usado para quê? Para você mapear. Ele tinha origem bélica, origem militar. Era uma forma de estratégia de guerra para você poder locar os pontos que você ia atacar. Ou até mesmo saber um local onde você estava chegando. Imagina que você é um exército, você não sabia. Você nunca foi naquele local, você está indo pela primeira vez. Então, você tem que ter um mapa representando como que é o relevo ali. Se é plano, se tem montanha, se tem mata, se dá para você sobreviver. Então, ele serve como um orientador para as batalhas. O mapa também, antigamente, era muito importante para quê? Para registrar as riquezas, os recursos naturais que tinham naquele local. Então, por exemplo, imagina que você é um... Na época lá, que havia a comercialização, até hoje tem, mas hoje é mais raro. Mas imagina que você é um minerador. Então, você minera a superfície, ou a subsuperfície, para recolher ouro, diamante, ou assim, qualquer pedra preciosa. Então, você vai colocando no mapa pontos onde você já coletou esses minerais, porque aí você não precisa recoletar duas vezes. Então, ele também serve para registrar os recursos naturais. Imagina, por exemplo, que você tem lá uma região que tem uma... Você é um caçador, antigamente, né? E lá você sabe que naquela região tem uma certa presa que é muito rara, aquela região ali. Então, você iria mapear aquele local as amostras de espécies que era a sua caça. Então, servia para isso também, tá? E também, era também usado na agricultura. Você usava o que é o mapa para desenhar as plantações. Você desenhar as... Para você colocar à disposição das mudas, né? Para você plantar. Então, o mapa, ele tem diversas... Diversas finalidades, tá? Então, basicamente, a cartografia tem muito a ver com o quê? Com o que a gente fala com a noção de espaço, né? Noção espacial, representação espacial. Ela nada mais é do quê? Do que um gráfico, certo? Que vai te informar um tema, um assunto, através do quê? De símbolos, né? Lembra que eu falei da legenda? Então, ela vai te informar aquilo que o cartógrafo, né? Ou o técnico que reproduziu o mapa, ela quer te informar aquele dado através de uma simbologia, tá certo? E essa simbologia é por quê? Por linhas, cores e também por layouts diversos, né? Porque quando eu falo símbolo, pode ser qualquer figura geométrica, tá? Então, como que eram feitos os mapas antigamente? Os mapas antigamente eram feitos à mão, né? Eram feitos tudo no papel, né? No lápis. Então, o tempo para se produzir um mapa era muito demorado, né? Demorava muito tempo para você fazer um mapa, né? Imagina, por exemplo, fazer um mapa, por exemplo, de uma cidade inteira. Por exemplo, de Londres ou de Paris, né? Ou de uma capital oriental. Então, o que acontece? Demorava muito tempo para você fazer um mapa. E a reprodução desse mapa, ou seja, era feita manualmente. Não existe até o século, se não me engano, até o século XIV, né? Que não existia formas de você reproduzir mecanicamente um mapa, né? Só no século XIV, o XV, se não me engano, que veio a imprensa, né? Que você tem o nome da imprensa. Que era uma máquina que ela fazia o quê? Ela tirava cópias de um papel. Então, aí massificou a produção de livros, inclusive dos mapas. Mas até a invenção da imprensa, tudo era copiado, replicado manualmente. Então, assim, era muito limitado a tecnologia até o século XV, né? Por causa disso. Então, os mapas eram raros, certo? Então, inclusive, até hoje, existem mapas que são considerados obras de arte, né? Obras de colecionadores. Colocionadores, porque eles são peças únicas no mundo. Então, eles valem uma fortuna, né? Dependendo do mapa que você tiver, ele pode valer muito dinheiro. Ele é considerado uma obra de arte. Só que o mapa, originalmente, ele não tem uma finalidade artística, uma finalidade poética. A finalidade dele é técnica. É representar espacialmente alguma coisa, tá? Então, o que a gente fala? Então, ele está aqui, ó. Com o avanço das técnicas cartográficas, quando eu falo avanço das técnicas cartográficas, é o quê? É também, tanto a parte da tecnologia, como também o conhecimento humano, né? O conhecimento da posição das estrelas, o conhecimento da astronomia, né? Que a Terra girava ao redor do Sol e não ao contrário. Então, isso foi aprimorando os mapas, tá? Então, o que a gente fala? O mapa, ele é um modelo. O que é um mapa? O mapa é uma representação cartográfica da realidade. É um modelo. Só que a gente vai ver que todo modelo, ele sofre uma limitação, né? Então, o mapa, ele, por mais que ele tente representar a realidade, o cenário da realidade, ele nunca vai representar isso com perfeição. Ele sempre vai ter uma limitação, uma restrição. E essa restrição vai depender o quê? Vai depender da escala que você está trabalhando. Ou seja, quantas vezes o seu mapa está reduzido em relação ao mundo real, tá? Então, essa é a limitação. Então, os mapas antigamente, eles seguiam o que a gente chama de uma simbologia internacional. Pra quê? Pra que todas as pessoas, em diversos lugares do mundo, pudessem entender o mesmo mapa. Independente da linguagem, do idioma que o mapa foi feito, a partir dos símbolos, eles deveriam ser intuitivos. Então, dessa forma, qualquer pessoa poderia entender o mapa, tá? E essa é a ideia da cartografia. Embora cada mapa seja reproduzido numa linguagem nativa, né? Seja inglês, português, francês, africano, enfim, um idioma qualquer. Mesmo você não entendendo aquele idioma, você consegue identificar o mapa. Você sabe do que se trata. Por causa da representação gráfica. Você sabe que... Eu já ensinei pra vocês que o azul tem muito a ver com a ideografia, né? Verde tem a ver com vegetação. Então, esses padrões não mudam de um lugar pro outro. Então, você já tem uma certa noção de como que aquele mapa quer dizer, tá? Então, é o que a gente fala. Ao longo da história, os mapas passaram a ser utilizados para diversos fins. Inclusive, temas artísticos e científicos, né? Além do técnico que ele é naturalmente, tá? Então, como eu falei pra vocês na aula passada, a gente tem o globo, né? O globo terrestre. Só que quando você compra o globo na papelaria ou pela internet, você vai ver que ele é uma esfera. Ele é lisinho, ele é perfeito, tá? Mas lembra que eu falei pra vocês que a Terra, nosso planeta, ele não é... Ele não é uma bola, né? Lisinha, perfeita. Pelo contrário, ela mais se assemelha a uma laranja, na verdade, com a casca de uma laranja, a textura, do que com uma bola lisa, né? Ela, na verdade, tem irregularidades, deformações, certo? E essas deformações, né? Essas irregularidades da superfície, sejam as montanhas, as depressões, né? Às vezes, um asteroide que caiu ali num lugar e ficou aquela cratera. Essas irregularidades físicas no relevo é um problema na hora que você tenta passar pro mapa, né? Porque você vai ter a deformação, né? Então, basicamente, a gente tem dois problemas. O primeiro que seriam as deformações do terreno, certo? Como eu falei, você pode ter um morro, uma depressão, um abismo, um planalto. E você também vai ter o problema do quê? O problema da curvatura da Terra. Lembra que eu falei na aula passada? Na esfericidade, tá? Então, você tem esses dois problemas quando você tenta representar um mapa, criar um mapa. Porque você tem um objeto 3D, em três dimensões, e você vai representar em duas dimensões. Então, você vai ter uma perda de qualidade, tá? E essa perda de qualidade está relacionada a dois fatores. Esfericidade da Terra, curvatura da Terra e as deformações do relevo, tá? Então, acontece. Quando você representa o globo no mapa, você tem que escolher o local que você vai estar trabalhando, tá? Porque, como eu falei, você até consegue representar o mapa mundi, né? O que é o mapa mundi? O mapa mundi é a Terra chapada, né? Planificada. Só que a gente vai ver que o formato dos continentes, eles dão uma falsa impressão. É como se fosse uma ilusão de ótica. Por quê? Porque se você pegasse essa imagem, esse mapa, jogasse no AutoCAD e criasse uma linha, um polígono, para medir a área, você vai ver que alguns continentes vão ter áreas maiores do que outros, mesmo eles graficamente serem menores, tá? Então, você pode ter esse problema, que a gente fala que é a deformação geométrica, tá? Você pode ter um continente, por exemplo, dependendo da projeção que você escolhe, que eu já vou falar mais adiante, por exemplo, a América do Sul, ela pode ser menor, um pedaço da América do Sul pode ser menor do que a África, só que um país dela pode ter uma área maior, mesmo graficamente menor, tá? Então, tem essa questão da deformação. Aqui a gente vai contar um pouquinho sobre a história, né, rapidamente. Então, como eu falei, a cartografia nasceu na necessidade de sobrevivência do ser humano, né? Então, você vai ver lá na arqueologia as famosas pinturas rupestres, né? O que seriam as pinturas rupestres? Tá aqui, ó, do lado esquerdo, ó, aqui embaixo, os nossos ancestrais, há milhares de anos, o que eles faziam? Eles desenhavam na parede das cavernas representações do cenário que eles enxergavam, né? Então, se ele tinha uma planície, ele desenhava uma planície, às vezes desenhava animais que tinham naquela região, né, búfalos, felinos, porcos, enfim, tudo aquilo que ele caçava e com que ele convivia, ele representava, tá? Então, só que naquela época, como até mesmo o intelecto era inferior ao nosso, eles se expressavam da forma que eles podiam. Então, era basicamente uma pedra e um cinzel, né? Aí, depois que o tempo foi passando, com o surgimento da agricultura, da escrita, as representações cartográficas foram melhorando, né? Então, como a gente pode ver aqui, por exemplo, ó, aqui do lado direito, a gente tem o quê? A gente tem um mapa, né, um pedaço de pedra polida, que foi feita na Mesopotâmia. Então, você já pode ver que você já consegue ver aqui as ruas, né, da cidade, né, os caminhos. E aqui, esses círculos, você já consegue ver que é uma representação física. Eu não sei o que é, se é uma floresta, se é... mas é alguma coisa relacionada ao meio ambiente, tá? Alguma vegetação, alguma coisa do tipo. Então, como eu falei, né, os mesopotâmios, eles contribuíram muito para a cartografia por causa da escrita, tá? Então, eles representavam os mapas em madeira e em pedras, né, pedras polidas, tá? Aí, o que a gente vai ter no Ocidente? Quando começa a se desenvolver a cultura grega, a cartografia tem um avanço absurdo. Por quê? Porque até então, antes dos gregos, a sociedade não tinha o conceito que a Terra era como ela é hoje, né, ela é considerada como plana, ou dependia muito da crença, né, alguns acreditavam que a Terra era um disco apoiado sobre um elefante, depende muito da cultura, né, mas eles não tinham esse conceito que era um planeta. Então, os gregos, eles que perceberam que a Terra não era plana, né, até na internet, um pessoal que acredita nisso, né, que a Terra é plana, né, eles são muito controversos, né, então, o que acontece? Até hoje tem essa, voltou, né, essa polêmica. Mas, enfim, os gregos, eles perceberam por causa das estrelas, por causa da astronomia, eles sabiam que a Terra era curva, e aí eles criaram o conceito de latitude e longitude, né, o que é latitude e longitude? São os graus, né, são as coordenadas geográficas. Então, eles perceberam que era mais fácil representar o planeta por coordenadas geográficas, né, por graus, por exemplo, 20 graus, 45 graus, do que por, do que pelo plano cartesiano, né, por causa disso, por causa da curvatura da Terra. Então, olha só, né, há milênios de anos atrás, os gregos já tiveram essa sacada, né. Então, aqui, ó, a gente tem aqui, por exemplo, um mapa monte grego, né, de Ptolomeu do século II, né, 100 anos depois de Cristo. Então, você já pode ver como que eles enxergavam o mundo naquela época, né. Claro, os continentes não foram desbravados, mas você já tinha uma noção de como que era a Europa, como que era ali um pedaço do Oriente Médio, né. As Américas ainda eram terras inóspitas, né, eles nem sabiam... que existiam, tá. Então, aqui você pode ver, você pode ver que, aqui, embora, um aspecto muito importante da cartografia é a questão, como eu posso dizer, a qualidade do material. Embora não seja uma peça artística, ela acaba aparecendo, né, porque ela é tão bem feita, né, que acaba se misturando esse conceito de artístico com técnico, né. Então, você pode ver que são obras muito bem feitas, né, coloridas, são pintadas, então, elas têm um... na época elas tinham um valor também não só técnico como artístico. Isso vai ser muito comum também na Idade Média, né. Então, o que acontece? Na Idade Média vai ter um problema, né, todo mundo fala, né, a Idade das Trevas, né, porque a Idade das Trevas é a Idade do feudalismo, né, é a época em que a igreja dominava, né, na Europa, né, o clero. Então, a gente teve o quê? Porque todo aquele avanço cultural que a gente estava tendo com os gregos, e aí, depois os romanos, né, copiaram também, quando chega na Idade Média isso é cortado, então a gente vai ter o quê? A gente vai ter um retrocesso. O que é um retrocesso? É você andar... como estava andando para frente, aí você volta, andar para trás, né, você tem um atraso, né, então você tem um atraso técnico. Então, o que acontece? A ciência é barrada, né, então o que acontece? começa a ter a crença, né, a religião, a religião, ela ocupa o lugar da ciência. Então, você começa a ter aquelas teorias, como, por exemplo, que não era a Terra que girava em torno do Sol, e sim o Sol girava em torno da Terra, né, então era o... os gregos acreditavam que era o geocentrismo, né, é o geocentrismo, a Terra girava o Sol, só que não, na Idade Média eles colocaram o contrário, que era o quê? O Sol que girava em torno da... a Terra que girava em torno dos... o Sol girava em torno da Terra, chamada geocentrismo, né. Então, esse conceito de coordenadas, que era você saber o local que você estava para sobreviver, ou para registrar alguma coisa, né, é perdido. Oi? Fala. O João quer falar alguma coisa, fala aí, João. Está com a mão levantada, está no minutinho. Ô, professor, só de olhar para o horizonte, como eles conseguiram descobrir que a Terra é redonda, curvada? Eles conseguiram descobrir por teorias matemáticas, na verdade, pelo... uma relação... Sabe do Teorema de Pitágoras? Por isso. Sim. Pelo Teorema de Pitágoras. Tem a ver com o Teorema de Pitágoras, que eles conseguiram descobrir a curvatura da Terra, e também com a questão da astronomia, a posição das estrelas, pela navegação. Eu não sei exatamente como eles descobriram, mas tem a ver com os matemáticos da época, inclusive Pitágoras, e também com a astronomia, a posição das estrelas. Ah, entendi. É que se fosse... Eu também achei que a Terra é plana na época. Então, aí o que acontece? A Terra volta a ser plana? Aí tem vários... Existiam várias hipóteses, né? Várias crenças, como que a Terra era... Era que nem no Game of Thrones, que ela era toda plana, aí você chegava... Aí quando chegava na beirada, tinha um abismo, ou tinha uma... Ou que nem no Game of Thrones, que era uma barreira de gelo. Existiam várias... Né? Mas o que acontece? O aspecto técnico do mapa, ele é perdido durante a Idade Média, né? Ele deixa de ser... Ele deixa de ser algo técnico, deixa de ser algo mais artístico. Tanto que a gente tem esse clássico aqui, ó. Esse mapa clássico aqui, ó. Que é o chamado mapa TO, né? Por quê? Basicamente... Olha como o mapa é simples, né? Ele... Como no feudalismo eles acreditavam que a Terra era. Era basicamente três continentes, né? A Ásia, a Europa e a África. E você ia ter... Você ia ter três rios, né? Você ia ter o... Como está aqui, ó. O Rio Mediterrâneo... Eles acreditavam em três rios. O Rio Mediterrâneo, que separava a Europa da África, aqui, ó. Aqui embaixo, na vertical. Né? O Rio Nilo, que separava a África da Ásia, né? E o Rio Dom, que é esse daqui, ó. Do lado esquerdo, que representava a Europa da Ásia, né? Só que se você ver aqui, ó. Você vai ver o quê? Eles acreditavam que o centro da Terra era Jerusalém, né? A Terra de Cristo. Então, eles achavam que o centro da Terra, o centro geográfico, né? Espacial, era justamente Jerusalém. Tanto que você pode ver que a Terra... Jamais que a Terra poderia ser assim, né? Tanto que você tem o formato de uma cruz, né? É como se o Rio Mediterrâneo e o Nilo se cruzassem, né? E desse origem ao Dom, o Rio Dom. No formato de uma cruz. Tanto que tem até aqui um símbolo do paraíso, né? Do Éden, né? Quando você morresse, você ia para o céu, para o Éden. Então, esse mapa foi muito difundido durante a época e ele era, na verdade, mais uma obra artística, né? Dizendo que como que eles acreditavam qual era o formato da Terra, né? Naquela época, era como se fosse um disco, tá? Então, só que aqui você não tem conceito de curvatura da Terra, de coordenada. Isso é perdido, né? Isso é perdido. Então, por isso que a gente fala que foi um retrocesso, né? Porque ele deixa de ter um aspecto técnico e passa a ter um aspecto artístico, né? Poético, né? Simbólico, tá? Aí, depois, no século XVI, se eu não me engano, né? Aí volta a ter o renascentismo, né? Com o Leonardo da Vinci, Michelangelo. E aí, começa a ter o iluminismo. E aí, a ciência volta a tomar... Embora sempre com, né? Sempre com atuação da igreja, a ciência volta a ganhar força, né? Então, aí a sociedade começa a se desenvolver, tá? Então, como é hoje? Como eu falei, né? Antigamente, os mapas eram feitos à mão, né? Exclusivamente à mão. Na prancheta, né? Fazendo um gancho aqui com vocês, eu acho que o curso de vocês... Eu até pergunto para vocês. Vocês têm alguma disciplina que vocês desenham na prancheta? Tipo, desenho técnico, alguma coisa do tipo? Eu acho que vocês não têm, né? Ou têm? Vocês estão tendo alguma disciplina assim? Acho que não. Não, né? Então, o pessoal de meio ambiente não tem. Mas o pessoal que faz arquitetura, engenharia civil, edificações, eles têm uma disciplina que é para desenhar no papel, né? Desenhar lá com a régua T, com os esquadros. Então, desenho feito à mão. Então, os mapas eram feitos à mão naquela época, né? Só que o que aconteceu? Depois, no começo do século XX, né? Na metade do século XX, nasceram os computadores, né? Surgiram os computadores. E aí foi uma revolução, né? Uma revolução na cartografia. Porque os mapas deixaram de ser feitos à mão e passaram a ser feitos com instrumental, né? Ou seja, com computador, com PC. E aí você vai ter aqui, ó, alguns exemplos de como que os mapas são feitos atualmente, né? Então, aqui, por exemplo, você tem o mapa digital. O que é o mapa digital? O mapa digital é feito num programa específico, né? Esses programas específicos são chamados de SIG. Tá? A gente envolve muito essa palavrinha. O que quer dizer SIG? Sistema de Informação Geográfica, tá? Ou GIS, em inglês, né? GIS, G-I-S. O que quer dizer Geographic Information System, tá? SIG, Sistema de Informações Geográficas, ou GIS. Geographic Information System. Então, são programas que a função deles é criar mapas, tá? Então, nós vamos ter vários programas. A gente vai ter, por exemplo, vou mostrar aqui para vocês, ó. A gente vai ter, por exemplo, o próprio Google Earth é considerado um SIG, embora ele seja simples, ele é considerado um programa SIG, né? Ali, aqui, ó. Cadê? Cadê? Aqui, ó. O Google Earth é considerado um programa SIG. O AutoCAD, embora ele possa ser... Ele possa ser usado para fazer mapas, ele não é SIG. Ele é chamado de CAD, né? O CAD quer dizer... Computer, a ideia de design, desenho assistido por computador. Embora o AutoCAD faça mapas, possa fazer mapas, não é função específica dele, né? Ele é um programa genérico. Você pode desenhar qualquer coisa. Porque o CAD não entende projeções cartográficas, não entende coordenadoras. Até coordenador ele entende, mas ele não tem os recursos específicos para trabalhar com mapas, tá? diferente do Google Earth, né? Porque ele já tem o planeta embutido nele. Então, você consegue fazer várias coisas. Você consegue medir, criar... Medir áreas, medir um caminho, localizar endereços, né? A gente vai... Professor, mando... Oi. Pode falar. Quem perguntou? É, eu acho que eu tinha perguntado, não. Oi? Acho que eu perguntei na outra aula, mas acabei esquecendo. A questão de atualização do Google, né? Questão de atualização do programa do Google. Ah. O que que tem? Não, eu estou falando do programa. Quando eu falo SIG, eu estou falando de... São programas específicos para fazer mapas. Eu queria dizer que o Google Earth é um programa SIG, né? Ou GIS, tá? Beleza? Pessoal, alguém falar aqui, é... Eu não vejo quem levanta a mão. Eu só costumo ver de vez em quando, tá? Então, é... Por isso que eu falo. Se alguém levantar a mão e não tiver microfone, eu peço para o colega intervir. Pode me cortar. Não tem problema, não. Porque eu me empolgo quando eu começo a falar e eu não tenho o costume de ver aqui porque eu começo a falar e não vejo o tempo passar, entendeu? Se alguém tiver alguma dúvida, levanta a mão. Pode me interromper. Não tem problema. Tá bom? Beleza? Então, vamos continuar aqui. Então, como eu falei, aqui, o Google Earth Pro é um programa SIG, né? Porque você consegue fazer algumas funções nele. O AutoCAD, não. O AutoCAD, ele é um programa... Ele é um programa de desenho, né? Ele faz linha, ele faz arcos, né? Embora ele possa fazer um mapa, não é exatamente a função dele, tá? A gente vai ter outros programas também de SIG, que são os mais famosos. Por exemplo, a gente vai ter esse aqui, ó. Que é o chamado ArcGIS, tá? Esse programa é pago. É o programa mais comum, mais famoso que tem com a galera que trabalha com o mapa. Ele é chamado de ArcGIS, ok? E você vai ter o gratuito, que é o QGIS. Que é esse carinha aqui, ó. O QGIS. Cadê? Acho que ele tá aqui dentro. Aqui, ó. O QGIS, tá? O QGIS, ele é gratuito. Eu vou abrir os dois pra vocês verem, tá? Então, nós temos basicamente três programas. O Google Earth, a gente tem o ArcGIS, que é pago, e a gente tem o QGIS, que é gratuito. Tá bom? Certo? E existem outros também, mas não são tão conhecidos, tá? Os mais conhecidos são esses. Então, voltando aqui, ó. Vamos voltar aqui. Certo? A gente tem aqui, ó. Mapa digital são os mapas feitos em SIG, Sistemas de Informações Geográficas, tá? Você também vai ter os mapas de aerofotometria e sensoriamento remoto. O que que quer dizer aerofotogrametria e sensoriamento remoto? Os dois são imagens aéreas, né? Quando eu falo imagem aérea, é uma imagem capturada de cima, né? Por exemplo, aqui, ó. Uma imagem aérea, né? Ó. Uma imagem aérea. Só que essa imagem, ela pode ser captada de duas formas. Ela pode ser captada por aerofotogrametria, que é quando você coloca uma câmera no avião, e aí o avião faz um trajeto e vai batendo foto, tá? Ou ela pode ser por sensoriamento remoto. O que que é por sensoriamento remoto? É por satélite, né? Então, você vai ter um satélite orbitando a Terra, ou um local da Terra, e esse satélite vai continuamente batendo várias fotos, né? E aí você vai ter várias fotos, né? Ao longo de um tempo, certo? Qual que é a diferença entre os dois? O sensoriamento remoto é gratuito, porque você vai ter vários órgãos públicos que fornecem as imagens. Por exemplo, a NASA, né? Todo mundo ouviu falar da NASA, né? A NASA, ela fornece imagens, ela tem satélites que orbitam o mundo inteiro e vai tirando fotos do mundo inteiro, né? Com uma certa frequência, uma certa periodicidade. E você também vai ter, por exemplo, o que seria a NASA brasileira, né? Que seria o INPE, né? O que quer dizer o INPE? O INPE quer dizer Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, né? Seria, vamos dizer assim, o equivalente da NASA, né? Ele que vê a parte de queimar a Amazônia, a questão de temperatura, né? Toda essa parte que envolve de geografia é o INPE, tá bom? E ele também tem os satélites dele que fazem o registro no Brasil, tá bom? Tem a parte aqui de tempo e temperatura, queimadas, mudanças globais. É o chamado INPE. Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Então, beleza. A gente tem aqui, como eu falei, censuramento remoto, que é por satélite, né? E a gente tem a era fotograma aerofotogrametria. Agora, por que o nome censuramento remoto, né? É porque, na verdade, na aerofotogrametria, você põe uma câmera, tá? Uma câmera. Agora, no satélite, você coloca um sensor, né? Um sensor. O que seria um sensor? É uma câmera que possui luz, né? Então, ela usa a própria luz do sol e a luz dela para poder registrar as fotos, tá bom? E, diferentemente aqui da câmera, na aerofotogrametria, na foto, né? A câmera, ela tem uma limitação, que eu não posso dizer, de energia eletromagnética, né? Ela tem uma limitação de energia eletromagnética. Quando eu falo de energia eletromagnética, é ondas de infravermelho, né? Ondas de micro-ondas. Então, é isso que eu falo de energia eletromagnética. Ela tem uma limitação. Ela tem um intervalo mais limitado. Agora, o censuramento remoto, não. O censuramento remoto, o sensor que tem no satélite, ele tem um raio de energia eletromagnética muito maior do que a câmera. Então, ele, por exemplo, pode pegar infravermelho. Certo? Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Durante a guerra, durante a década de 60, na Guerra Fria, lembra que eu falei que tinha aquele lance da Rússia querer investigar os Estados Unidos? Os Estados Unidos queriam investigar a Rússia, né? Era o capitalismo contra o socialismo. Então, o que acontecia? Naquela época, você mandava um satélite, olha só, na década de 60, pessoal, na década de 50, naquela época, já existiam satélites que conseguiam diferenciar construção de vegetação. Como assim? Imagina o seguinte, imagina que você é um piloto e o seu objetivo é bombardear uma cidade, um local inimigo, né? Uma cidade inimiga. Aí, você vai bombardear onde você vê gente passando, certo? Aí, só que o que eles faziam para se proteger na época? Eles pintavam as barricadas, que é chamado de bunker. Os soldados que estavam no solo, eles pintavam a construção de verde. Por quê? Próximo de floresta. Porque quando passava o piloto com o avião, ele não sabia identificar o que era pintado e o que era vegetação. Então, ele não jogava a bomba lá, entendeu? Ou a chance de jogar a bomba era menor, né? Ele não conseguia identificar visualmente. Agora não, com o sensor, o que acontecia? Quando passava o satélite ali, o satélite conseguia identificar o que era a vegetação e o que era a construção, mesmo a construção estando pintada de verde. Por quê? Porque ele via na faixa do infravermelho. Então, o infravermelho, a foto, é uma foto preta e branca, ela conseguia diferenciar o que era a construção e o que era a vegetação. Entendeu? Porque a vegetação saía clara, como está aqui, e a parte pintada, que estava camuflada, vamos dizer assim, ela saía escura. Então, aí o cara podia soltar a bomba lá. Ele sabia diferenciar. Por quê? Porque ele não estava enxergando pelo olho humano, ele estava enxergando pelo infravermelho ou por outras ondas eletromagnéticas. Então, essa é a vantagem, basicamente, do censuramento remoto. A gente fala remoto, por quê? Porque não precisa ter uma pessoa, um piloto, controlando. Você consegue controlar a distância, por telemetria ou por computador, sei lá. Você não precisa ter uma pessoa lá, um humano, controlando o satélite. Você controla tudo de forma remota. Nem a gente fala EAD, aula remota, a distância. Por isso que a gente fala de censuramento remoto. Beleza? Vocês têm alguma pergunta para fazer, pessoal, por enquanto? Posso continuar? Pode continuar. Posso? Beleza. Pode continuar. Como eu falei, qual é a diferença entre os dois? A aerofotogrametria é bem limitada, pessoal. Por quê? Porque o avião tem um limite que ele pode sobrevoar, sei lá, 15 quilômetros, 30 quilômetros. Agora, o satélite não, ele está fora da estratosfera, ele está muito mais distante. Enquanto o avião é até 30, 40 quilômetros, o satélite pode estar milhares de quilômetros acima da Terra. Então, você tem, lembra que eu falei, você tem uma escala muito maior. Imagina que o avião está passando aqui mais ou menos e o satélite, você está muito mais afastado. Então, você consegue ver uma área muito maior. Muito maior. E outra coisa, quando a gente trabalha com o censuramento remoto, ele é muito voltado para a questão de vegetação, pessoal. Por quê? Para você ver como que está a questão, por exemplo, quando a gente vê lá queimadas, esse ano aumentaram 30% de desmatamento, esse ano diminuiu 20% de desmatamento. Tudo isso é feito para o censuramento remoto. Os técnicos lá do INPE, eles veem as imagens diariamente, eles vão registrando, vão calculando, eles vão vendo quanto que a mancha verde cresceu ou diminuiu. É tudo por censuramento remoto. E aqui, como eu falo, o mapa, ele é um modelo. Ele é um modelo ou uma simplificação do mundo real. Certo? E ele é uma ferramenta visual, então, ele é uma ferramenta de comunicação. Então, a ideia dele é passar uma mensagem, um tema para o leitor. Certo? Então, como eu falei, o mapa é uma das formas mais antigas de comunicação. E aí, ele fala que ele é uma representação parcial. Por que é uma representação parcial? Como eu falei, porque ele só vai pegar só determinado local. Ele vai pegar um país, um município, uma parte só, nunca o planeta inteiro. certo? Ou seja, você pega algo que é circular e deixa ele plano. Quer dizer, mais ou menos plano. Então, como é que você representa o mapa? E como eu falei, você vai representar o mapa pela simbologia. O que vai ser a simbologia? Ponto, certo? Você vai ter um ponto, você vai ter uma linha, ou você vai ter um polígono. polígono pode ser quadrado, qualquer figura geométrica. E aí, você vai ter as texturas, que seriam as, a gente chama de hachura, o hatch, que seriam as texturas para representar, por exemplo, se você ver lá um azul, deixa eu mudar a cor aqui, deixa eu ver se eu consigo mudar a cor aqui. Por exemplo, imagina se você ver no mapa algo assim, se você ver lá algo assim no mapa, tipo vários vizinhos, uma mancha com vários vizinhos, isso aqui é uma textura de mangue, de brejo, área de mangue, de brejo, mangue de resal. Se você ver, por exemplo, um mapa com a mesma coisa, só que na cor verde, com bolinha, pode ser, por exemplo, uma vegetação, ou uma floresta que foi derrubada. Então, por exemplo, você vê o mesmo mapa, uma porção, tem vários pontinhos, pode ser o quê? Uma floresta, ou pode ser, por exemplo, uma floresta plantada. O que é uma floresta plantada? É reflorestamento, geralmente eucalipto. Então, quando eu falo textura, a gente chama de rétis daqui, ou hachura, que no card é isso aqui. Então, aqui, são as texturas. você pode ter uma textura contínua, por exemplo, na cor branca, ou você pode ter, por exemplo, uma textura diferente. Como eu falei, o verde, e aqui você tem uma textura diferente. é pedra, né? Poderia ser, por exemplo, uma área de mineração, uma, uma, um aterro sanitário, alguma coisa do tipo. Então, isso daqui é chamado de rétis, de hachura, tá? Ó, se vocês virem aqui, rétis, a gente chama de, no mapa, a gente chama de hachura, né? Hatch, inglês, hatch, hachura, textura, tá? Certo? E outra coisa importante também, nos textos, né? Muito importante são os textos, né? Sem o texto, não dá para fazer o mapa, porque o mapa tem que ter o título, tem que ter a legenda, tem que ter a informação, a data, então, o texto, ele é primordial. Por mais que você represente perfeitamente, lá, o limite de uma cidade, ou você desenha certinho como que é o caminho de um rio, né? Ou o limite de um terreno. Se você não escrever aquilo ali, você não vai conseguir identificar o que é, tá? Então, o texto, ele é fundamental no mapa. Então, o que a gente vai ter no mapa, né? Para você considerar uma figura como mapa, né? Tecnicamente, ele tem que ter alguns elementos, certo? Então, o que você tem que ter no mapa? O título, tá certo? O título, ele pode estar em cima do mapa, ou ele pode estar embaixo do mapa, quando é o relatório, sabe? Por exemplo, figura 3, lá, mapa do estado de São Paulo, tá? O título pode estar dentro, ou fora do mapa, tá? Uma coisa que é importante, como eu falei, as convenções cartográficas. O que são as convenções cartográficas? São os símbolos, né? É a simbologia. Então, lá, o triângulozinho vai representar um triângulozinho hospital, a cruz, a cruz, uma enfermaria, né? Um círculo, um estádio de futebol, as texturas, né? Então, essa parte de simbologia é chamada de convenção cartográfica. Você vai ter a legenda, né? O que é a legenda? Como eu falei, a parte explicativa do mapa são os textos, né? Os textos. O norte, né? Ou seja, sempre que você vai ter lá o mapa com o norte apontando para cima, né? Vai ter o norte apontando para cima. A escala, né? Que é o quê? Que a gente vai ter só uma aula sobre escala, mas como eu já falei para vocês, escala é aquela barrinha lá, né? Aquela barrinha que mostra a proporção de quantas vezes a área foi reduzida em relação ao mundo real, tá? E além desses itens aqui, faltou um para colocar. Eu vou colocar agora, tá? Então faltou um aqui, ó. Então o que a gente tem também? A gente tem que ter, além da escala, a gente tem que ter a malha de coordenadas, né? A malha de coordenadas. Eu vou explicar para vocês o que é. A malha de coordenadas, né? E também, seria o quê? As malhas de coordenadas são as, a malha de coordenadas é a quadrícula. ou em metros, tá? A malha de coordenadas. Eu vou mostrar o mapa para vocês informando isso. Quadrícula. Então, ou... Beleza? Então, para você ser considerado um mapa, tem que ter essas informações, certo? Título, convenção, que é a simbologia, a legenda, que seria a parte escrita, né? O norte, a escala, e a malha de coordenadas, tá? Se faltar um item desse, não é considerado um mapa, é considerado figura, certo? Para ser um mapa, tem que ter todos esses elementos. Então, aqui, nós podemos ter... Aqui, no caso, você tem o Brasil, o limite físico é o Brasil, só que ele é representado de diversas maneiras, né? Então, por exemplo, do lado esquerdo aqui, nós temos o mapa político, dividindo por regiões, né? Região verde norte, azul nordeste, no meio aqui o centro-oeste, né? O vermelho sudeste, e o amarelo sul, né? E aí, cada linha branca seria o limite do estado, né? E o preto aqui seria o nome do estado, tá? Só que, por exemplo, aqui está faltando o norte, está faltando a legenda, né? Então, é um mapa incompleto. Aqui também, ó, é um mapa rodoviário, é o Brasil, em branco, né? E aqui em amarelo, você vai ter os outros países, em azul aqui é o oceano, né? E aqui em vermelho, em roxo, seriam as rodovias federais do Brasil, né? As BRs, certo? BR-200, BR-101, seria, aqui o mapa, ele está cortado, né? Mas aqui embaixo teria a legenda também. E aqui embaixo, é o que a gente chama de mapa temático, esse é muito comum. O que é o mapa temático? É o mapa que você usa as rampas de cores, cada cor vai representar alguma coisa. Então, nesse caso aqui é o mapa de bioma, né? Então, você vai ter aqui o bioma da Mata Atlântica, na região sudeste, o bioma da Caatinga, na região nordeste, o bioma da Amazônia, na região norte, né? E na região do centro-oeste e do nordeste, um pouco, o bioma do Cerrado. e aqui no Mato Grosso, especificamente, você vai ter o bioma do Pantanal. E no sul, aqui no Rio Grande do Sul, né? Aqui você vai ter o quê? Você vai ter o bioma do Panto, tá? Então, você pode ter o mesmo limite físico, o mesmo local, representado de diversas formas, tá bom? E aqui, por exemplo, isso aqui é... Oi? Fala. Eu não entendi o que o senhor disse sobre malhas, malha coordenada. Já vou falar, já vou explicar. Eu vou mostrar um exemplo aqui, você já vai entender, tá? Ah, tá. Você já vai entender. Você já vai entender o que é. E aqui, a gente tem uma malha, chama de mapa físico, né? O que é o mapa físico? É a altitude, tá vendo aqui? Então, por exemplo, tudo que está na cor verde, está na altitude zero, né? Altitude é o quê? É a altura em relação ao nível do mar, tá? A altitude, a cota, né? Então, tudo que está em verde aqui, ó, está na cota zero. Então, está teoricamente no mesmo nível do mar, tá? O que está aqui em amarelo claro, está com uma elevação de até 200 metros, né? Então, 200 metros acima do mar. O que está em laranja escura aqui, ó, está até 500 metros acima do mar. E o que está em vermelho aqui, vermelho meio marrom, né? Está acima de mil metros, tá? Então, isso aqui é chamado de mapa físico, ou a gente vai ver mais para frente, o mapa é chamado também de mapa hipsométrico, né? Hipsometria. Quando você fala hipsometria, tem a ver com a altitude, tá bom? Para ficar claro isso daqui, já vou explicar para vocês, ó, o que é altitude, ó. Por exemplo, eu estou, ó, por exemplo, tá vendo aqui embaixo, aqui embaixo, no cursor, eu tenho a coordenada latitude e a longitude, tá vendo? A latitude aqui, 24 graus, e a longitude 45. Na medida que eu movo aqui o cursor, é dinâmico, né? Porque ali mostra a coordenada do cursor, tá bom? Tá vendo que aqui está escrito do lado eleve, Eleve é elevação, ou seja, altitude. Tudo que é oceano, tá vendo? Tudo que é mar, é zero, a gente considera zero a zero, tá bom? E tudo que é continental, né, que é a crosta terrestre, vai ser zero ou maior que isso, quer ver, se eu habilitar aqui a altitude, por exemplo, não sei se eu expliquei isso para vocês, ó, por exemplo, ó, aqui é a Baixada Santista, né, se eu não me engano, aqui, esse aqui é Santos, deixa eu ver que lugar é aqui, aqui, São Vicente, né, São Vicente, é a Baixada Santista, então aqui é, aqui é Santos, né, ó, por exemplo, olha o meu cursor aqui, tá vendo que está marcando zero, sempre zero, tá vendo, ó, na medida que, na praia é zero, né, mas na medida que eu vou indo para o mar, olha o que vai acontecer, tá vendo que o valor vai ficando negativo, tá vendo, menos oito, menos sete, o que quer dizer, é o valor negativo, pessoal, é tudo aquilo que está abaixo da água, abaixo do nível do mar, entendeu, a profundidade do mar, então, por exemplo, aqui no Google, se eu vier aqui para o meião, ó, ó, eu vou ter aqui mais ou menos, ó, eu estou em uma profundidade de 47 metros, ou seja, uma altitude de menos 47, ou seja, 47 metros negativos, então, isso para vocês tem que ficar bem claro, o que é altitude? altitude, altitude é a altura em relação ao nível do mar, o nível do mar é sempre zero, qualquer lugar do mundo, vai ser sempre zero, né, são as praias, né, a costa, e aí a área continental, que é a parte do continente, você vai ter os valores positivos, então, por exemplo, se eu pegar aqui a ETESP, tá vendo, aqui, ó, a ETESP, a nossa escola está aqui, né, aqui no Morretiro, ó, se a gente, se eu pegar o cursor aqui, ó, que altitude está mostrando ali, mais ou menos, está mostrando mais ou menos, ó, 735, né, então, quer dizer que a ETESP, né, a FATEC, ela está em uma altitude de 735 metros, o que quer dizer isso? Ela está, tá vendo, ela está exatamente a 735 metros acima do nível do mar, se eu pegar, se eu fizer uma linha aqui, ó, se eu pegar uma linha aqui, ó, e puxar uma linha, um retão, uma linha reta, até aqui, ó, até a praia, até Santos, né, vai, vai, peraí, porque não está indo, vai, deixa eu tentar fazer de novo aqui, vou fazer uma linha aqui melhor, então, aqui, vou criar aqui, chamado caminho, vou pegar uma linha daqui, ó, e vou criar uma linha, reto, até, deixa eu mudar a cor, tá vendo que legal, que eu vou ensinar para vocês, dá para fazer, dá para desenhar, tá vendo aqui, ó, você pode fazer um caminho, pode fazer várias coisas, então, eu estou fazendo uma linha reta aqui, mais ou menos, ó, até a praia, certo? Mais ou menos, eu fiz um caminho aqui, tá vendo, olha que interessante, ó, se eu pegar aqui, ó, e habilitar o que a gente chama do perfil, né, olha que legal, tá vendo que tem, ó, vou girar o norte, ó, o norte aqui, tá vendo o norte aqui, se eu girar o norte, ó, estou girando aqui, para ficar mais rápido, aqui é a ETSP, né, ó, a ETSP está aqui, ó, a seta da ETSP ali no mapa, aqui embaixo é o que a gente chama do perfil, né, o perfil topográfico, ele mostra o que? Ele mostra, no X, é o caminhamento, então, o zero está na ETSP, né, e na medida que eu vou caminhando em relação ao nível do mar, vai aumentando o comprimento, né, sete quilômetros e meio, quinze quilômetros, né, então vai embora, então aqui, ó, eu posso ver, ó, que cota eu estou, estou na cota setecentos e quarenta e três, aí eu dei, ó, é mais ou menos plano, aí aqui eu tenho uma leve elevaçãozinha, um morrinho aqui, ó, aqui deve ser Guarulhos, aqui é o aeroporto de Guarulhos, ó, se eu vir aqui, aqui eu tenho uma leve, uma leve, uma leve subida aqui, ó, aí vem mais ou menos plano, né, como eu falei, é irregular, aí chega uma hora que o quê? Eu vou ter aqui uma, uma queda brusca, né, ó, aqui, ó, ó, você consegue ver que o terreno aqui é até mais rugoso, tá vendo, ó, ó, se eu girar aqui, ó, olha que legal, eu consigo ver o relevo, então, ó, eu estou com a seta aqui, ó, e aqui eu caio, né, é um abismo na verdade, né, eu estou na cota, na altitude de 820, ó, aí vai descendo, descendo, olha como é inclinado, ó, ó, eu vou até altitude, 18, então, ó, olha, olha só, eu vou de 827 até 18, então, eu tenho um desnível aqui, ó, esse desnível aqui, ó, eu estou circulando, tá vendo que eu estou destacando aqui, ó, ele tem uma altitude, né, uma profundidade de 800 metros, né, ó, 800 metros, olha como que é, como que é, é, profundo, né, ó, aqui ele marca para mim, ganho e perda, ele tem uma, uma queda livre, ó, de 816 metros, tá vendo, ó, tá, professor, oi, ali, por ser, é, não um íngreme reto, mas um íngreme mais deitado, com a física, dá para subir andando? Não, claro que não, ó, aqui você tem, a gente vai ter uma aula, só sobre, sobre declividade, que eu vou falar para vocês, né, mas aqui, ó, você chega aqui, a declividade de 100%, a declividade de 100% equivale a 45 graus, para você ter uma ideia, uma rua qualquer aí, você pega, por exemplo, a rua Augusta, né, ou a Consolação, que é relativamente íngreme, tem uma, uma declividade de 10%, entendeu, então, uma rua bem íngreme mesmo, bem, bem íngreme mesmo, né, uma ladeira, né, que a gente fala, ela tem em torno de 20 a 25%, mas que isso é, é raro acontecer, imagina isso daqui, ó, isso daqui, ó, tem uma inclinação, ó, de, ó, eu marquei aqui, 49%, então, tá vendo, impossível você escalar isso daqui de forma normal, né, andar, o máximo que a gente consegue é 25%, 30%, né, acima disso fica muito difícil, tem que ter ferramenta, né, de alpinismo para poder escalar isso aqui, ó, então, beleza, então, ó, aí, aqui, ó, olha só que legal, aqui eu tenho uma, um morro, né, eu tô descendo, isso aqui é um vale, pessoal, tá vendo aqui, ó, eu tenho a parte aqui, ó, mais alta, aí eu desço, ó, isso daqui é um vale, tá vendo, isso daqui é um vale, isso daqui a gente chama de divisor de água, quando você tem uma, uma, uma cordilheira, né, e aí desce, e aí você tem uma outra cordilheira, chamada de divisor de água, que são os planos altos, tá, isso daqui quer dizer o quê? quando chove, né, toda a água da chuva vai parar onde, vai parar nesse baixadão aqui, ó, vai parar nesse vale aqui, aí vai ser outra aula que a gente vai ter sub bacia ideográfica, tá, ó, tá bom, então isso aqui é chamado de divisor de água, é a parte mais alta do terreno, então, mas aí, é, ele vai descendo, 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 né, até chegar na praia, né, que é o nível zero, tá, então isso aqui é chamado de altitude, tá, isso daqui é o que esse mapa representa, tá, aqui, é o que esse mapa representa, a altitude, tá bom? Aí, ó, aí vem um elemento muito importante, pessoal, que é o seguinte, como que, lembra que eu falei, quando você tem, você tem uma esfera, né, quer dizer, um objeto 3D, você quer transformar em um objeto 2D, em planificar, como é que você faz isso? Para você transformar do 3D para o 2D, né, você tem que usar a projeção cartográfica, o que é projeção cartográfica? É um cálculo matemático, que vai fazer essa transformação, né, essa projeção do 3D para o 2D, tá, ou seja, você tem, você vai planificar, isso é chamado de projeção cartográfica, se você vir por trás disso, é um cálculo bem complexo, e cada país vai ter o seu cálculo, a sua projeção, tá, mas basicamente, ó, nós temos alguns tipos, é o que ele fala ali, ó, é a forma pela qual uma superfície esférica é representada, é a terra representada no plano, ou seja, no mapa, né, é a transformação 3D para o 2D, esse chamado de projeção cartográfica, e aí a gente vai ter alguns tipos de projeções, né, a gente vai ter a projeção plana, a cilíndrica e a cônica, né, então, como que é a plana? A plana, também chamada de azimutal, é como se você colocasse o mapa, né, a superfície, em cima da, em cima da, a parte mais alta, quer dizer, nos polos, né, ou no polo sul, ou no polo norte, né, então, a gente fala de projeção azimutal, né, ou seja, é um plano, um papel que está passando de forma tangente a superfície, tá, é como se você cortasse a superfície na parte mais no topo dela, né, que seria o polo norte ou o polo sul, tá, então ele fala, o mapa na projeção azimutal é construído sob um plano tangente a um ponto qualquer da esfera terrestre, né, então, ele é usado para representar as regiões polares, tá, ó, então, olha como é que é o mapa, com a projeção cartográfica plana, né, você vê ele como se fosse uma vista de topo, né, de planta, né, circular, tá vendo, aí no caso seria o polo norte, tá, ó, aqui você tem, aqui, América, América do Sul, Brasil está aqui, vermelho, aí você vai ter a projeção cilíndrica, né, o que é a projeção cilíndrica? É como se você pegasse o papel e envolvesse a terra no papel, né, ou seja, você vai transformar esse papel em um cilíndro, tá, então, tá vendo aí, é como se fosse um papel que envolvesse a terra, tá, qual que é a vantagem dele? Ele vai ter, ele representa bem as regiões que estão no meio da terra, tá vendo, que é a faixa verde aí, ó, então, na medida que você vai subindo o mapa, a distorção vai aumentando, tá vendo, então, esse mapa, essa projeção é ideal para representar países que estão perto da linha do Equador, né, então, aqui, então, essa projeção, ela é usada em países que estão na linha do Equador, próximo da linha do Equador. Deixa eu habilitar aqui. Né, professor, a projeção plana, né, como se fosse um corte, né, passando em algum ponto da terra, mas preferencialmente ela é passada aqui, ó, bem no, no polo norte, né, ou aqui no polo sul, tá, e aí, ó, a linha do Equador, ó, tá vendo, então, aqui, ó, o que acontece, a projeção cilíndrica, ela representa bem países que estão entre o tópico de câncer e o tópico de carpicórnio, então, aqui, a projeção, na medida que você vai se distanciando da linha do Equador, a deformação, né, ela vai aumentando, como tá aqui, baixa verde, média amarela, alta vermelha, tá, então, ó, é obtida com a projeção da superfície terrestre, com os paralelos e os meridianos, paralelo latitude, meridiano e longitude, sobre o cilíndrico que o mapa será desenhado, então, ó, é o tipo mais usado, né, tanto em mapas técnicos, como em mapas escolares, ele fala, as áreas próximas ao Equador possuem suas formas mostradas com precisão, mas as porções, as porções mais próximas dos polos são distorcidas, tá, aí você vai ter dois tipos, que seria cilíndrica conforme e cilíndrica equivalente, mas eu não vou entrar nesse detalhe, tá, que você tem que saber que existe projeção, que é como se fosse um papel envolvendo a terra, tá, projeção cilíndrica, e aí você vai ter a projeção cônica, que é o que? É como se você fizesse, tentasse fazer com o papel um cone, né, então, você vai ter um bico em cima e uma base circular embaixo, tá, então, essa é a ideia, tá, então, a projeção, a projeção cônica, o que vai acontecer com ela? ela vai mostrar as áreas dos continentes dos países de forma limitada, só que com grande precisão, o que quer dizer com grande precisão? a área do mapa vai ser bem próxima da área real, né, você vai, vamos supor, se no mapa você pega lá, você mede uns por, vai, uns por mil quilômetros quadrados, se você for ver lá na tabela oficial da ONU, ou do órgão competente, do IBGE, você vai lá, que vai lá, por exemplo, a 10.000,02 quilômetros quadrados, então, fica bem próximo a área, você tira no mapa, com a área, com a área real, tá, só que você vai ter distorção de área, tá, distorção gráfica, então, aqui, ela é uma projeção, como falam, cilíndrica, em forma de arco, né, então, ele fala aqui, que essa projeção é utilizada principalmente para representar regiões com médias latitudes, a latitude também seria aqui, próximo do, latitude, aqui a linha do Equador, certo, então, a latitude seria mais ou menos aqui, entre, mais ou menos, entre, entre a latitude 10 e a latitude 30, tá vendo, a latitude 10 e a latitude 30, norte 10, norte 30, mais ou menos entre su 10 e su 30, tá, mais ou menos nesse intervalo aqui, tá, então, o que acontece, lembra que tinha me perguntado da malha de coordenada, né, alguém tinha me perguntado, o que que é a malha de coordenada, a malha de coordenada, são justamente o que, os meridianos e os paralelos, né, então, quando você representa o mapa, você vai ter uma grade, representando o mapa, né, que aqui no Google Earth, ó, tá representado dessa forma, tá vendo, por exemplo, ó, eu tenho aqui, ó, as linhas verticais, tá vendo aqui, que são chamadas de meridianos, tá vendo aqui, ó, os meridianos, eles representam a, 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 a longitude, né, aqui, e as linhas verticais, né, elas representam a latitude, que são chamadas de paralelas, então, o mapa tem que ter essa grade, essa grade aqui, é chamada de grade de coordenada, tá, claro, aqui tá numa, numa escala bem afastada, mas se eu aproximar, tá vendo, o próprio Google Earth já vai mostrando pra mim, ó, então, por exemplo, 47 graus e meio, 46 e meio, 45 e meio, né, e aqui, ó, 15 e meio, 14 e meio, então, na medida que eu vou, que eu vou aproximando, né, ele já vai fazendo pra mim a grade de forma automática, né, então, o que acontece, ó, o que quer dizer essa grade? O cruzamento de uma linha com a outra vai dar exatamente a coordenada que tá indicando aqui no mapa, entendeu? Então, por exemplo, por exemplo, eu vou pegar aqui, ó, um ponto, vou pegar a ETSP mesmo, tá, então, por exemplo, eu vou pegar a ETSP aqui, qual é a coordenada da ETSP? Então, eu aproximo, tá certo? A ETSP nunca vai cair, se ela caísse no cruzamento de uma linha com a outra, seria muita coincidência, né, mas isso não vai acontecer. Então, o que acontece, ó, a ETSP, ó, ela tá mais ou menos o que, ó, ela tá mais ou menos, ela tá mais próxima do, né, do oeste, 46,63 graus, né, ou seja, uma longitude de 46,6 graus ao oeste, e mais ou menos uma latitude, né, uma latitude mais ou menos, mais ou menos próxima do 23 graus, né, 23 graus e meio, mais ou menos, né, mas se eu pegar, eu tenho esse marcador aqui, tá vendo, ó, se eu pegar o botão direito, ele vai dar pra mim exatamente a coordenada, a latitude, a latitude, né, que seria a linha horizontal, 23 graus e meio, né, no sul, e a longitude, né, que seria, seria a linha vertical, a longitude, 46 graus, vírgula 6, tá vendo, seria essa linha aqui, ó, tá, então isso que é a malha de coordenada, a malha de coordenada, é uma quadrícula, né, é uma grade, que informa as coordenadas, as latitudes ou as longitudes, tá, isso é chamado de malha de coordenada, vamos voltar lá, então é aqui, tá vendo aqui, essa linha preta seria aquela linha que eu mostrei lá, tá, só que assim, o que a gente está vendo aqui, a gente está vendo em coordenadas geográficas, tá, coordenadas geográficas, por quê? A coordenada geográfica é grau, o próprio nome fala grau, né, graus, então os graus, eles ficam mais, fica mais fácil para você se localizar, certo, se você pega um GPS, por exemplo, ele vai te dar a coordenada em graus, se você compra um GPS lá de navegação, ele vai te dar a coordenada em graus, né, tudo em graus, só que, o grau não é tão bom, para trabalhar com projeto, né, porque, por exemplo, se eu falar para você assim, quanto que tem essa quadrícula aqui, você vai falar para mim, ah, beleza, essa quadrícula, ó, de um espaço até outro, né, por exemplo, eu vou aumentar aqui para ficar mais fácil, quanto que tem de distância, uma quadrícula da outra, né, por exemplo, aqui, ah, professor, tem aqui, deixa eu afastar mais, para ficar mais fácil, vou escalar mais, professor, eu sei que cada quadrícula aqui, ó, é de 1 em 1 grau, ó, 51, 50, 49, né, está de 1 em 1 grau, tudo bem, mas quanto isso dá em metros? Quanto isso daqui vai dar em quilômetros? Está vendo? Quanto que essa quadrícula tem de metros quadrados, quilômetros quadrados? Então, o grau, ele fica complicado para você medir, trabalhar com distância, certo? Então, a gente tem que trabalhar com outro recurso, que é esse aqui, ó, né, então aqui, todas essas coordenadas, todas essas projeções que a gente viu, é em grau, né, projeções geográficas, tá, então aqui, ó, essa projeção aqui, a gente viu aqui, ó, a plana, a cilíndrica e a cônica, essas três, elas são, elas trabalham com coordenadas geográficas, tá, só que para vocês, que trabalham com meio ambiente, né, ou com a gente que trabalha com ambas de engenharia, a gente não trabalha com coordenada geográfica, tá, a gente trabalha com o que? Com coordenadas planas, tá, coordenadas planas, tá, porque a coordenada plana, você não vai usar latitude e longitude, coordenada plana, você vai usar metros, que seria o que? Norte e Oeste, entendeu? Então, olha só, quando você trabalha com coordenada plana, é isso daqui, é o que a gente chama de coordenada UTM, ou seja, a projeção de mercado, tá vendo aqui, ó, bastante utilizada na navegação marítima, e projetos de engenharia, tá vendo, os paralelos, né, os paralelos, elas vão ser o que? Vai ser a linha do norte, desculpa, a linha do X, né, que seria o Oeste, né, e o meridiano seria a linha do Y, do norte, né, na vertical, tá, então, a gente trabalha com o que? A gente trabalha com, não com latitude e longitude, a gente trabalha com norte e o oeste, que seria em metros, fica mais fácil para trabalhar, ó, unidades em metros, tá, porque aí você não tem esse problema de pegar e falar, ah, a distância aqui da quadrícula, né, é tantos graus, né, para projeto não interessa, né, senão você não tem, não tem como você medir em graus, né, você tem que medir em metros, né, e aqui, tá marcando, né, latitude e longitude, então, eu não consigo medir aqui, né, eu não tenho uma escala, né, não sei se aqui tem 10 quilômetros, um milhão de quilômetros, não sei, então, eu não, com projeto, eu não trabalho com coordenada geográfica, eu trabalho com coordenada plana, coordenada plana, é em metros, tá, então, aí o Google Earth faz essa conversão para a gente, tá vendo aqui, ó, como eu falei, o que vai acontecer, ó, a linha, ó, só para vocês entenderem, então, aqui, ó, as linhas horizontais, elas representam o que? Elas representam a latitude, certo? As linhas horizontais, as linhas horizontais, elas representam o que? A latitude, a latitude, ela, ela seria o eixo Y, seria o norte e o sul, a latitude aqui, tá vendo, são as linhas horizontais, tá vendo, representa o sul, tá vendo, sul 25, sul 15, né, agora as linhas que são, que são o que? São os planos, né, seriam, são os paralelos, agora os meridianos representam, representam o que? A linha X, representa o que? Aqui, ó, representa o oeste e o leste, lembra a rosa dos ventos? É os pontos cardeais, né, então, ó, para vocês entenderem, então, em, em, projeto de meio ambiente, nós não trabalhamos com latitude e longitude, a gente trabalha com coordenadas planas, o que seria a coordenada plana? O norte e sul seria o eixo Y, certo? Imagina um plano catersiano, ó, o norte e sul, o eixo NS é o eixo Y, certo? Lá, o eixo Y, e o, o, o eixo leste e o oeste, né, seria o eixo X, tá? Então, ó, se vocês verem aqui no card, ó, fica mais fácil, tá vendo aqui, ó, eu tenho, eu tenho aqui, ó, eixo X, tá vendo aqui, e aqui eu tenho a rosa dos ventos, ó, então, ó, o eixo X equivale, aqui, ó, ao oeste e leste, certo? Eixo X, e o eixo Y, ele equivale ao norte e o sul, tá? Então, projetos de meio ambiente ou engenharia, a gente trabalha com coordenada plana, tá? Coordenadas planas. E as coordenadas planas, elas são chamadas de projeção de mercado, ou UTM, também é conhecido também como UTM, Universal, Transversal, Transversa, Mercato, tá? A sigla é UTM. Essa projeção de Peters aqui, ela, na verdade, foi criada por um geógrafo, só para representar como seria os países do terceiro mundo, né, os países em desenvolvimento, tá? Mas isso aqui é mais a questão de geografia, ela é voltada para países subdesenvolvidos, né, países das Américas do sul, tá? Certo? Aí aqui tem uma charge, tá? Eu vou deixar ela para depois, mas só para vocês entenderem, olha só, fica mais claro. Como eu falei, né, aqui, sempre que eu falar para vocês, coordenada geográfica, vocês têm que entender, é latitude e longitude, beleza? Latitude, latitude é o quê? Latitude é o sul e o norte, né, no Brasil, sul, tá certo? Latitude, o que que divide a terra, né, é a linha do Equador, para baixo, na linha do Equador, você considera como o sul, para cima, você considera como o norte, né, e aqui o meridiano de Greenwich, você considera o seguinte, para a esquerda, para a direita, você considera leste, né, e para a esquerda, você considera o oeste, né, então o Brasil, a gente sempre representa o quê? A gente representa ele sul, né, sul, e a gente representa como o oeste, porque ele está do lado esquerdo, do meridiano de Greenwich, e o Brasil está abaixo da linha do Equador. Só tem um pedacinho aqui no norte, né, mas de forma geral, oficial, o Brasil é coordenada sul, que está abaixo da linha do Equador, e coordenada oeste, né, que é W, né, em inglês, west, ele está à esquerda do meridiano de Greenwich, tá, então, ó, vocês podem ver que sempre aqui no Brasil, ó, sempre vai ser sul e o oeste, né, então, a latitude, a latitude é sul, e a longitude é oeste, tá, W, latitude S, de sul, longitude oeste de W, tá bom? Só que, como eu falei, a gente não trabalha em projeto de engenharia, nós não trabalhamos com coordenadas geográficas, com latitude e longitude, a gente trabalha com coordenada plana, que é o quê? É coordenada UTM, né, coordenada métrica, então o Google, ele transforma para a gente, olha que legal, se você vier aqui, em ferramentas, opções, você coloca aqui, ó, como você quer mostrar as coordenadas, ó, eu quero mostrar, ó, universo transversa de mercado, UTM, olha o que vai acontecer, lembra que aqui embaixo tinha, lembra que aqui embaixo tinha, tinha latitude e longitude, mudou, olha só, agora a gente vai ter east, que é leste, né, east, leste, e sul, e sul, né, então olha que legal, aí você vai ter uma outra grade, tá vendo aqui, mas aqui, ó, tá em metros agora, tá vendo, as coordenadas estão em metros, então, lembra do fuso horário lá da escola? Então, tá aqui, ó, a coordenada UTM tem a ver com fuso horário, então cada fuso horário vai ter um horário diferente, né, então, coordenada UTM, que é em metros, é o fuso horário, então, a ETSP tá no fuso 23, ó, 23, e aí se você pegar aqui, ó, o ponto da ETSP, você vai ver que em coordenada plana, coordenada UTM, as coordenadas mudam, se eu botar o botão direito, lembra que tava em graus, né, então, olha só, a longitude, né, que tava em graus, tava um valor em graus lá, olha só, a ETSP, a longitude, né, ela equivale a quê? Ela tá na posição, na coordenada, 3.300 metros, 3.300 metros a leste, e na latitude, que seria no sul, né, o eixo Y, está numa coordenada a 7.396.000 metros no sul, tá, então, isso tem que ficar bem claro pra vocês, pessoal, trabalho de engenharia de meio ambiente, a gente trabalha com coordenada plana, tá, não é latitude e longitude, não é em graus, a gente trabalha em metros, tá bom, seria o quê? No eixo X leste, e no eixo Y sul, tá, coordenadas métricas, planas, tá bom, vocês tem alguma dúvida quanto a isso? Tudo bem? Tudo ok. Certo? Por que, pessoal, tá falando isso? Porque os mapas que eu vou apresentar pra vocês, eu vou apresentar de duas formas, tanto em coordenada geográfica, latitude e longitude, como em coordenada plana, então, vocês tem que saber essa diferença, tá, latitude e longitude é pra escala global, tá, agora, pra projeto, a gente usa a coordenada plana, tá bom? Então, beleza, então, voltando aqui. Eu vou pular essa reflexão, depois a gente passa. a gente vai ter também aqui, o mapa Mood, né, o mapa Mood, geralmente, ele é representado na projeção de EITOF, que ele é uma projeção mais global, em formato elíptico, tá. A projeção aqui de GUD, ela tem a ver com o movimento das placas tectônicas, então, ela representa o mapa de uma forma muito estranha, tá vendo aqui, não é muito usada não. E aí, a gente vai ter um recurso, que a gente vai usar mais pra frente, que é chamado de anamorfose. O que é anamorfose? Lembra metamorfose. Então, o mapa, ele vai ficar todo deformado, em função, da unidade de medida que você tá trabalhando, trabalhando, tá vendo? Então, por exemplo, olha que estranho, aqui a gente tem o mapa Mood, tá vendo? Só que, o mapa 1 aqui, ele representa o que? Ele representa a quantidade de população do país, tá vendo? Ó. Então, quer dizer o que o mapa 1? Quer dizer assim, quanto mais populoso o país, né, mais inchado ele é, tá vendo? Então, você pode ver, por exemplo, aqui, que é o Oriente Médio, aqui, em amarelo, né, ele tá bem inchado, quer dizer, que ele tem muito mais população, proporcionalmente, do que, por exemplo, o Brasil, né? Então, por exemplo, aqui, ó, olha que interessante, ó, o mapa 2, ele tem a ver, por exemplo, com a economia, né? Então, quer dizer, quanto mais rico é o país, mais inchado ele fica, né? Olha os Estados Unidos aqui, como ele tá gordo aqui, os Estados Unidos, ele tá bem grado, tá bem gordo, né, tá bem inchado. E olha como o Brasil, tá mirradinho aqui, tá, tá encolhido. Por quê? Porque tem uma renda per capita, né, uma economia menor do que os Estados Unidos. Então, a anamorfose quer dizer isso, você deforma o mapa em função do tema que você tá trabalhando, ele pode, o local pode estar muito inchado, né, ou muito mirrado, muito sugado. Só que isso daqui é um recurso gráfico, né, algo pra chamar atenção. Num trabalho desse, você não considera coordenada, né, é só uma representação visual, né, então você vê, você bateu o olho e vê o que tá chamando atenção mais, tá bom? Professor, beleza, pessoal? Então, aqui pra terminar, a gente vai, eu vou deixar pra vocês aqui, ó, já um exercício, uma tarefa pra vocês me entregarem, beleza? Então, a partir de amanhã, já vai estar disponível aqui, ó, essas sete perguntas pra vocês responderem, tá bom? Vai estar aqui, ó. Vai estar aqui na aba de... Oi? Desculpa interromper, mas o Brasil, ele fica no... na coordenada plana leste ou oeste? Ele fica na coordenada oeste, porque ele tá à esquerda do... É, ele tá à esquerda do meridiano de Greenwich, tá? Ah, entendi. E, professor, essa atividade é pra fazer no caderno ou é pra mandar por escrito pelo Word? Não, eu vou explicar agora, tá? Então, aqui, ó, o que vocês vão fazer? Eu vou explicar. A partir de amanhã, vocês vão vir aqui na aba tarefas, beleza, pessoal? Na aba tarefas. Aí, ó, vai ter pra vocês, ó, a tarefa 1, tá vendo? Eu deixei um prazo bem extenso aqui pra vocês, Tem mais de um mês pra vocês fazerem essa atividade, tá bom? Já vou avaliar vocês por aqui. Então, aqui, ó, ela vai vencer dia 30. Ela abre amanhã, e vem-se dia 30 de setembro. Então, vocês não têm desculpa pra dizer que não deu tempo, porque tem um mês pra vocês fazerem. O professor... aqui, ó, peraí, só um momentinho. Vocês vão abrir o questionário, beleza? Então, as perguntas estão aqui, vocês vão, pra vocês, vocês vão responder aqui, ó, no Forms, né, que chama Microsoft Forms. Então, a primeira pergunta, ó, pra que servem os mapas? Eu vou responder aqui. Questão 2, que são os mapas topográficos e temáticos. Questão 3, quais são os elementos importantes no mapa? Como expliquei, né, o norte, a legenda. Questão 4, façam uma comparação citando vantagens e desvantagens do globo e dos mapas. Aqui tem a ver com a curvatura da Terra, né? Questão 5, por que, ao representar o globo terrestre, toda e qualquer representação provoca algum tipo de distorção, né? Qual o motivo da distorção? Tem a ver com a curvatura da Terra e as deformações no relevo, né? Aí vocês vão citar pra mim a questão 2, dois tipos de projeções cartográficas. E aqui na questão 7, vocês vão interpretar esse mapa e vão responder pra mim o que esse mapa quer dizer. Então, tá aqui, ó. Sobre o mapa a seguir, tente interpretar. Agora faça um resumo sobre o seu entendimento do mapa, isto é, o que ele representa. Escreva também sobre o que não ficou esclarecido, né, as suas dúvidas. Então, você vai ver esse mapa aqui e vai escrever sobre o que você entendeu dele, tá bom? Tudo bem? A questão 8, peraí, só pra finalizar, a questão 8 não é pra fazer, tá? Anotem aí. A questão 8, por enquanto, não é pra fazer. Porque a questão 8, a gente vai fazer nas próximas aulas, tá bom? A questão 8, por enquanto, não é pra fazer, tá? Ok. Vamos fazer da questão 1 à questão 7, tá? E pra fechar, ó, a apresentação vai estar aqui, ó. Você vai vir na arquivos, ó, material de aulas. Ó, apresentação 1 da aula passada tá aqui, e a apresentação 2 de hoje, introdução à cartografia, vai estar aqui também, tá? Então, vocês podem usar o PDF pra consultar, beleza? Pra responder. Beleza? Perguntas? Eu tenho uma, professor. Então, é... No caso, essa atividade é pra entregar no dia 30 de setembro, né? Beleza. Até, até 30 de setembro. Se você quiser entregar antes, melhor, né? Pode. Ah, tá, e assim, e... Pelo que eu entendi, não vai ser preciso a gente usar o Word pra anexar. Já tá no próprio... Não, não, não. Pra vocês, vocês vão responder no próprio questionário. Vai ter um espaço lá de resposta, você vai escrever no campo de resposta mesmo, entendeu? Ah, tá, isso é professor. Oi? O senhor já lançou na barra de tarefas ou não? Não, já lancei, mas pra vocês vai estar aberto amanhã. Hoje vocês não conseguem abrir. Ah, tá, acho que eu não tô visualizando aqui no meu... É, por isso. Não, é que vocês vão... Pra vocês vai estar disponível, acho que 8 horas da noite. Não sei. Mas tem um mês pra fazer, tá bom? Só não esqueçam de fazer, beleza? Certo. Obrigado. Mais alguma dúvida, pessoal? Pessoal? Então, bem, a aula de hoje era isso, tá bom? Eu queria mostrar pra vocês... Aqui, ó. Aí, aqui, ó. Ó, é... Só pra não confundir, tá bom? Lá no questionário são 8 questões. Só que, na verdade, aqui no... Às vezes as questões que estão aqui vão estar lá. Tá? Mesma coisa. Só lá que a questão 8, tá bom? A questão 8, ela, na verdade, ela é a questão 7 com os 4 mapas, tá? Então, aqui, ó. A questão 7, ó. Sobre os 4 mapas a seguir, né? Então, lá no formulário, a questão 7 é só o primeiro mapa, tá bom? Só o primeiro mapa. E lá vai ter a questão 8. A questão 8 vai... Equivale a esses dois mapas aqui, ó. O mapa 2, o mapa 3 e o mapa 4, tá? Vocês vão responder lá só a questão 7, que equivale ao mapa 1, tá bom? O mapa 1, que é esse mapa aqui de Campinas, tá? Os outros mapas não tem pra responder ainda. A gente vai ver nas próximas aulas, tá bom? Então, lá vai ter a questão 8. A questão 8, ela é dos mapas 2, 3 e 4, tá? Vocês vão fazer até a questão 7, que aqui seria o mapa 1, o mapa de Campinas. Tá bom? Só pra esclarecer isso daqui, tá? Tudo bem? Tudo bem. Beleza, pessoal? Então, podemos encerrar a aula... Essa é a questão 3, né? Foi? É a questão... Não, questão 7, né? A questão 7 equivale ao mapa 1. Só o mapa 1. Só o mapa 1. Vocês vão fazer lá no... Aqui no questionário. Vocês vão fazer só até a questão 7. Aqui, ó. Nas tarefas aqui, ó. Quando vocês forem responder... Aqui, ó. Vocês vão responder só até a questão 7, tá? Ó. Ó. Tá vendo? A questão 7, ó. É o mapa que eu mostrei. É o mapa de Campinas, tá? A questão 8, a gente vai fazer depois, tá bom? Não é pra responder a questão 7. Vou até escrever aqui, ó. É que agora aqui eu não consigo mexer, tá? Beleza, pessoal? Então, era isso que eu queria mostrar pra vocês, tá bom? A aula vai... Como sempre, a aula eu gravo. Posto lá no YouTube. Aí vocês reassistam a aula. Se tiverem alguma dúvida, me procuram aqui no chat. A gente vai conversando, beleza? Tá? Beleza. E reforçando, instale aí, por favor, esse programa aqui, ó. Google Earth Pro, tá bom? Instala o Google Earth Pro. Se a gente conseguir aí pelo menos uns 5 instalarem, a gente vai juntar aí uns grupos e a gente consegue fazer uns trabalhinhos, tá? A gente consegue fazer uns mapas por aqui. Então, eu acho legal vocês tentarem instalar, tá bom? Professor. Oi. Como que funciona a sua prova? Como que é a aplicação, mais ou menos? O senhor pode explicar pra gente? Eu faço prova... A minha prova é por múltipla escolha. Então, daqui um mês, mais ou menos, daqui quatro... A cada cinco aulas eu dou uma prova. Então, daqui, no caso, três aulas, né? Daqui três aulas, eu vou aplicar... Vou deixar aberto o questionário pra vocês responderem. Mas é de múltipla escolha, tá? É de alternativa. E vai ser parecido com essa atividade? É, só que ao invés de texto... É isso. Só que ao invés de texto, é só múltipla escolha, alternativa. Que nem o vestibulinho. Ah, tá bom, então. Obrigada. Beleza? A ideia é facilitar o máximo pra vocês, tá bom? Beleza, pessoal? Então, o prazo é dia 30, tá? Dia 30 de setembro. Só que é claro, nesse período não vai ter só essa atividade. Vão aparecer nos outros, tá? Vai aparecer nos outros. Mas, às vezes, vocês têm um prazo bom aí pra fazer. Tá bom? Beleza? Então, a gente encerra a aula aqui e a gente volta semana que vem, tá bom? Tá bom. Tchau, professor. Tchau, boa noite, pessoal. Bom descanso aí pra vocês. Obrigada, professor. Boa noite. Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Obrigado. Boa noite. 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 Boa noite.